Galera, olha só isso aqui, mano Deixa eu mostrar aqui, ó Vou mostrar só um pedaço da calda aqui, só A mina falou que minha, mas só porque eu tenho a Noro, cara Me chamou aqui, ó Sei lá pra que que é Ela desconfiou que eu sou Noro Não sei como desconfiou que eu sou Noro Mas olha só Não sei como, cara Nem nesse servidor eu entrei, ó Mi, Noro, olha lá Falou aí I love you Sei lá, ela falou aí Vocês viram lá, ó Deixa eu mandar aqui pra vocês, ó Noro, Noro Ai, tá vendo, ó Love Aí colocou, cara Eu sei lá, ou ela colocou Ela colocou you aqui, ó Vou transformar aqui só pra zoar agora Vamos ver, ó Transformei, vamos ver Olha lá Pedi pra adicionar já Não De jeito nenhum Pra que que você quer adicionar, hein? Pra que que você quer ver a Noro tanto assim, cara? Nossa, a mina se apaixonou total Olha lá Quem falou I love? Quem tá falando I love? Ah, o cara eu acho que ele quer Eu acho que ele quer se aproveitar também Accept, me accept Deixa eu aceitar pra ver o que acontece Accept, deixa eu ver o nome aqui Nossa, me batendo aqui Me batendo uma porrada em mim Ó, não ligou, né Que é Beacon e tudo mais, ó Romo Deixa eu ver aqui o nome Como que é isso aqui Galera, olha só, mano A mina tá desesperada aqui Por causa da Noro, cara Ô, louco, mano Eu não sei É gringa, sei lá o que que é isso aqui Vou até visitar o perfil Tá me batendo até Querendo um classete de todo jeito Eu tô aceitando, mano Mas tá Tá friend máximo E eu vou falar assim Meio que abreviado aí Pra ela entender Vamos ver se ela vai entender You ask me Ah, beleza Aqui é Alice Beleza Deixa eu colocar Alice aqui nela também, então Vamos ver se vai mudar alguma coisa Cara, mas não entendo, cara Não entendo nem o que tá acontecendo aqui Por que que a mina tá dando desesperada Pra ter um Noro, cara Assim, entendeu Pra ver, sei lá De alguma forma Eu não entendi Ela falou Love Aqui, ó Accept Love Tá vendo, ó Olha o nome dela aqui, ó Tá vendo, ó Cara, é do nada, galera Eu comecei Eu ia gravar Era um vídeo, tipo Trollando com a Noro E do nada Essa mina chegou assim Eu acho que ela viu Um pedacinho só Eu tô aceitando Mas não vai, mano Não sei o que Não tem o que fazer Não tem o que fazer, ó Deixa eu tentar adicionar aqui de novo Não dá, não dá Essa mina tá doida, véi Na moral, galera E agora O que que eu faço? E agora, mano O que tá acontecendo, véi? Mandei convite aí, ó Vamos ver se ela vai aceitar Se tem como aceitar Eu acho que nem tem como Ela nem vê que ela tá com o máximo Eu acho, mano Hello Pro É, então Eu falei pra ela aqui Hello Pro O que que é? Eu sou pro mesmo E brabo, ó Do ruim, ó Do ruim Aqui é do nervoso mesmo É, tá bom Tem essa não, ó Ó, ó, o pulão Vou embora Só pra mostrar pra ela O jump louco aqui, ó Só vou mostrar Deixa eu ver se ela vai ficar louca Uou, Love Tá vendo? Que que é isso, mano? Caraca, mano Que loucura E coraçãozinho tudo, velho Que viagem é essa, galera? Chegou até escrito falando aqui, mano Tô comendo escrito ver aí A novela, mano Ó, isso aqui Que que é isso aqui, mano? Que que foi? Ó, ó, ó É o dinossauro, né, galera? Tem que fazer essa vozinha aí Tô zoando Mas é quase isso I am pro I am pro Ela falou que é pro Ai, meu Deus do céu Ai, ai A menina morreu ali, galera Que dó, mano É adicionar só pra ver A zoeira Mas não deu Galera, vocês viram aí Caraca, mano É muito louco Quando você chega com o noro, cara Ó, chegou outro noro aqui, ó Vamos ver se ela vai ficar louca Pelo outro noro aqui também Por mim, né Falou, meu Deus do céu Agora vê dois assim Um lado do outro assim, ó Quero só ver um A menina falou que tá apaixonado Por alguém Só porque tô de noro, cara Que nada a ver, velho Não, agora isso foi engraçado, galera Essa foi boa Essa foi boa Nossa, mano Só porque eu mostrei a noro lá Já ficou doida, já Que viagem é essa, velho É o que? É interesseira? É interesseira da noro? Só pode uma coisa dessa, mano Tão seguindo, ó lá A preta ali, ó Eu tô com essa cor aqui, galera Que eu gastei mais de 100 Robux A toa, mano Pra tentar pegar uma cor top E não consegui Nem preto veio, cara Queria ser um pretão top, velho Mas não veio, galera Então dá até dó de mim, né Fazer o quê? Ó, tem alguém morrendo ali Cadê se a mina tá falando alguma coisa? Sorry, hate, sorry Beleza Vamos ver o que nós podemos fazer aqui agora Empire Blocks Oficial Ele quer falar comigo todo jeito, carinha Coitado, velho Mas não tem como eu responder Eu acho que eu vou ter que brigar Com outro noro aqui Ou brigar com alguém, galera Vamos ver se alguém vai vir pra cima Aqui eu gosto de, né De causar, cara De noro Causar mesmo, sem dó Aqui o cara falou o quê, ó Tenham Ele falou tenham, né Que ele quer arrumar time Tá vendo, galera, ó Noro Ó, quando você anda com o noro, galera Você tem que entender uma coisa Ou você é nível máximo Ou você tem 15 milhões de RC Ou você é nível 1500 mais, cara Ou seja, todo mundo sabe Que você é muito forte Por isso, entendeu? As pessoas veem o noro, cara É incrível É tipo assim Fica boca aberta, ó lá Igual aquele bicho lá Fica boca aberta Igual o noro lá, K1 É tipo isso, ó Why you? Quer brigar? Não, quer Quer? 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 É? Quer mesmo? O que que você... O que vem? Como assim, vem? Vamos sair fora, mano Vamos sair fora Ele quer brigar Vem brigar, então Vem brigar comigo Aí, pronto, ó Toma aí o que você quer Não é isso que você quer? Eita, coitadinho Ele falou o ar Aí, tomou Vamos embora Vamos sair daqui agora Ó, aranha, mano Olha aquele ali, ó Ó, o povo tá brabo, ó Mas, cara, é tipo isso, ó Quando você vê também uma... Esse aqui também, a... O Taki K2 aqui, né? O Taki K2 Então, você vê ele aí Já fica louco Já também Que é nível 500 mais 1.500 mais Com mais 10 milhões de RC, cara Então, você fica aí, tipo Uau! Mas, você vê o Noro, cara O Noro é mais especificamente ainda, galera Porque, assim, você vê ele Você já fala Tem 15 milhões de RC No nível 1.500 mais Cara, tem que ter money também, né? Que money não vai ser o suficiente, galera O ruim é treinar Esse RC todo aí, né? Olha os caras brigando aqui Nossa, que tapão, cara! Os caras estão brigando ali Nervosos mesmo Vou ter que colocar minha defesa aqui pra... Pera aí, pera aí Tô colocando defesa aqui, meu irmão Pera aí Pera aí Vou, 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 vou Defesa, mano Deixa eu colocar minha defesa Tô vendo no meu teclado, galera Pra você ter ideia Não tô vendo no meu teclado Mas, beleza Tá enchendo minha vida? Olha o cara enchendo a vida dele também Obrigado aí, pessoal Quem falou pra mim aí Que tinha que usar a letra T Foi de grande ajuda pra mim Entendeu? Pra fazer a diferença aí, cara Aqui, né? Que eu tava perdendo batalha por causa disso Porque não bate muito Tem muita vida, só que não bate muito Ou seja Eu tenho que perseverar com a vida Pra poder aguentar os tapos aí E vocês me ajudaram muito Muita gente comentou lá No vídeo que eu postei E foi algo incrível E galera Tô, 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 pano Tô dando upgrade aqui no meu CCG Mano, tá ficando muito forte Tá nível mil mais já Mil e cento e alguma coisa Então o nível dois mil vai ser fácil, galera Porque eu só fiz um Completamente do, do, das missão lá Sabe? Do Ghast lá Aquelas missãozinhas lá Então Eu fiz com eles lá Tipo O negócio de De upgrade lá Desse trainer Do trainer lá Então eu só fiz um deles lá Completo E tu já sabe já Como é que tá o bichão brabo, né? Tá nervoso Então tô com a da faquinha lá O ataque tá incrível, velho Da aranha ali Veio pedir desculpa ali depois Nem sei quem que é Deixa eu ver se a mina louca já foi embora A mina louca já saiu já, cara? Já saiu A mina doida, doida de pedra, mano Você é louco? Já saiu Já foi embora Já vazou Tá, né? Coitado, velho Eu queria ser tanto minha amiga Manda um convite e tal Mas mal sabia Tontona que não podia Nem sei se era mulher ou homem Mas, cara É uma diferença, viu? Caso vocês queiram Tô trazendo, galera Não sendo bacon hair Mas vestido de menininha, mano Porque menina vai ser pior ainda O teste, galera O teste com menina Vai ser pior ainda Porque as pessoas vão achar mesmo De verdade, cara Vão tipo olhar e falar Não, essa aí Que menina, galera Entendeu uma coisa Querendo ou não Vocês viram o teste que eu fiz lá Menina Joga Roblox Mas não é tanto assim, entendeu? Eu não sei, não vejo quantidade Muita de menina assim Porque os moleques Gostam mais de Roblox aqui Não tô falando de Roblox Mas tipo Do Roblox, entendeu? Roblox As meninas Tem menina que não gosta muito Dessa violência toda aqui Eu acho que ela gosta Daquelas Barbizinhas e tudo mais Não tendo preconceito Alguma coisa assim, galera Mas é assim É verdade, cara Mas vocês sabem Que eu tenho a minha irmã E ela joga Free Fire Pra caramba, velho Eu acho que ela dá uma surra Em qualquer um de vocês aí Que estão vendo esse vídeo aí Que joga Free Fire Sério, a menina Tava quase mestre, velho Isso é louco É bravo, velho Nem eu cheguei a isso ainda Eu parei de jogar Free Fire Na verdade Mas espero que vocês tenham entendido aí Eu fiz uma explicação básica aí Pra vocês Mas vocês viram, né, galera Quando você chega com o Noru Em um servidor Você vê que é Sinônimo de respeito Você é respeitado Isso é respeito Noru Respect É tipo isso Você chega no servidor Já fica do louco Já Você vê que as minas piras Ficou ali Doido ali, velho Que isso Só porque eu tô com o Noru, cara Que nada a ver, mano Primeira vez que isso me acontece, galera Em muitos anos Desses trabalhos Fazer igual aquele cara Do pica-pau lá Que fala Em muitos anos de serviço É a primeira vez que isso me acontece É tipo isso, entendeu? É a primeira vez que isso me acontece, mano Até estranhei demais, cara Você é louco A menina ficou doida I love you Love Aí falou Love Amo Tipo com a Noru Comigo Tipo isso, entendeu? Falou e love you depois, né? Que eu meio que eu tô em a Noru, né? Caraca, mano Só sei que agora, galera Eu sei a importância que tem, né? Tipo, se você quer pegar, galera Faz o farm que eu ensinei pra vocês Servidor VIP tá na descrição aí Eu vou colocar aí pra vocês, beleza? Tem muita gente que tá farmando lá Poucos, né? A madrugada Então muitos podem colocar outro farm De madrugada de boas aí Que não vai ter problema nenhum, galera Entendeu? Vai ser muito top pra você Vai ser muito top pra você Tá fazendo seu farm louco aí Entendeu? Eita Quase cai lá embaixo agora Eu queria ficar aqui em cima E quase não deu Vamos tacar aqui daqui, galera Ó Vamos ver se daqui a gente se joga Ó os caras enfrentando lá, ó Ó os caras enfrentando lá A... E tô lá E agora? Vamos pular pra lá Cadê? Não vai, ó Ele não vai daqui de cima, galera Ele não quer cair Não quer descer, ó É o criador pensou em tudo, mano Pra pessoa não ficar usando esses bugs aí Pra voar mó longe Entendeu? Pra não bugar Senão ele saia voando por aí Precisa voar lá nos prédios lá em cima, cara Isso ele é louco, viu? Mas ele já pensou em tudo já Ele já foi lá Falou, não Não pode ser assim Não pode ser assim Não pode ser assim E ferrou tudo Que não posso pular Mas a velocidade dele de caminhar, galera Aumentou um pouco Olha só Bugou Você viu, né? Que ele atravessa Não que bugou Fui um pouquinho longe também, assim Que ele passou por cima de tudo, cara Que louco Cadê? Ó lá a Eto lá Vamos lá, Eto lá Bum Cadê? Pegou, não? Vamos bater firme aqui com ela Vamos ver se eu pego firme aqui Ó Vem cá Puxa aqui Toma aqui Toma aqui de novo Agora Vem, Eto Vem Agora eu vou Cair fora, galera Ó Agora eu vou cair fora Porque agora eu tenho que encher minha vida Pronto Agora eu vou colocar a base Bota a base aqui, ó E já era Pronto, ó Olha lá Please, o quê? Please Hey Ah, não Não foi ele, não Hey O que ele falou Ué, o que tá acontecendo aí, velho? Quem que tá me atacando aí? Deixa eu ver O Goeto Ah, beleza Deixa ele ir Ok, ok, ok Vai, vai, vai Beleza Aí, tá vendo, ó É do Taki ali Beleza Vai lá, Taki Pode ir pra cima dela Que eu vou deixar você Não vou fazer mais nada aí Thanks Beleza Então vai lá You're so candy Ah, beleza, velho Vai lá, vai lá Não precisa elogiar tanto assim Não, velho Vambora Vamos sair daqui, galera Agora Vamos sair fora E eu acho que vou deixar o vídeo por aqui, galera Porque já mostrei coisas demais pra vocês aí Coisa interessante Mas tô preparando vídeo legal aí Muito louco, galera Isso aqui foi, tipo, de Da hora mesmo ali Na hora veio isso aí Tava fazendo testes aqui com o gravador e tudo mais Pra melhorar a qualidade Mas isso aconteceu do nada, mano Então vocês viram aí, né A situação, cara Que a mina me pôs aí, cara Você é louco Tamo junto Até a próxima E eu tô sem o Ibican, galera Porque a luz do quarto aqui queimou E tá bem fraquinha a luz que colocou outra Então vou ter que trocar depois Você já entende aí, galera Então é nóis, tamo junto E falou Depois eu volto com o Ibican